A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem, Paulo Ribeiro? Tudo bem, Ivete. Prazer em estar aqui contigo. O prazer é meu chegar os americanos aqui também. Eu disse que tu tens 11 livros publicados, tem crônicas, contos e romances. Mas esse é um romance e reportagem. Romance e reportagem. Por quê? Porque mistura fatos reais com a imaginação do autor, com a criação literária. O fato real é uma mega cena que eu ganhei na vida. Foi a descoberta que o cinegrafista, o diretor de fotografia do Cidadão Kane, o sujeito chamado Greg Tolland, esteve em Porto Alegre em 1944, permaneceu aqui por uma semana fazendo filmagens, documentários, convivendo, comendo galeto com o Érico Veríssimo. E isso, incrivelmente, estava... Não digo nem esquecido, isso era desconhecido. Como é que descobriste? Pelo cunhado do Érico, o jornalista Justino Martins. Mas o Justino já morreu há horas. Como é que o descobriste? Quando o Justino fez 58 anos, ele deu uma... Em 1975, ele deu uma entrevista para a revista Estátuas, que era uma revista de mulheres seminuas e de cultura. Mulheres seminuas e a cultura. Justamente. Como se complementavam na linha editorial. E o Justino, numa espécie de acerto de contas com a vida, apesar de 58 anos, já uma vida muito intensa, muito vivida na Europa, principalmente junto às estrelas de Hollywood, ou de amigo da Brigitte Bardot, de Jean Genet, o cara era... A partir do momento que saiu de Porto Alegre, o Justino teve uma projeção incrível, trabalhando no jornal O Globo, e foi por muitos anos o editor da revista Manchete. Era o cara que fazia toda a Manchete. Então, nessa entrevista, ele diz assim, é que durante a Segunda Guerra, o John Ford, o John Ford é nada mais, nada menos que o diretor de cinema, o diretor de No Tempo das Diligências, A Vinhas da Ira, A Longa Viagem de Volta, e muitos outros filmes. O John Ford esteve em Porto Alegre durante a guerra, o Justino dizendo. E eu acompanhei os documentários que ele veio fazer aqui, dentro da Política da Boa Vizinhança. A Política da Boa Vizinhança é aquela história que o Franklin Delano Husserl criou junto com o Nelson Rockefeller para contrabalançar a propaganda nazista, que era muito intensa na América, que eles criaram um departamento de propaganda americano, também que criou um departamento de propaganda que trazia, em um dos itens, a campanha da boa vizinhança, que era ter intercâmbio cultural com os países amigos da América do Sul, América Latina. Exemplo dessa boa vizinhança, de lá para cá, o Walt Disney, no Rio de Janeiro, criando um personagem chamado Zé Carioca. Daqui para lá, a Carmen Miranda e os balacobacos dela todos lá, que ela fez muito sucesso, inclusive concorreu até a Oscar depois que se mudou para os Estados Unidos. Então, o John Ford, em Porto Alegre, mas eu lendo aquela entrevista, mas o Justino, que história é essa? Não é possível. Eu nunca o tinha ouvido falar, nunca tinha lido em lugar nenhum, e fui pesquisar e tampouco achei. O John Ford, eu não sei se foi um erro, um lapso, algum equívoco do Justino, ele falou no John Ford, mas indo buscar nos jornais e revistas, eu só encontrei o Greg Tolan. O John Ford, na verdade, nunca esteve em Porto Alegre, até que se encontra algum material que eu até hoje não encontrei. Mas, na verdade, quem esteve aqui, então, fazendo o documentário foi o Tolan. O Tolan era... Em 44, havia dois anos que eles tinham lançado um filme chamado Cidadão Kane. O Tolan é o cara que é tido como o cara que criou a profundidade de campo, que é você filmar uma pessoa, dar um close no rosto da pessoa, mas mostrando o que tem atrás. É a famosa cena do menino sendo separado da mãe, no Cidadão Kane, quando a mãe está conversando com os caras que vão levar o filho embora, dentro da cozinha, e pela janela da cozinha eles mostram o menino lá fora brincando na neve com o seu... com o brinquedo aquele que é o Hasbro, que depois vai dar toda a linha condutora do filme. Jim! I'm sorry, Mr. Thatcher. What that kid needs is a good fashion. That's what you think is a Jim? Yes. That's why he's going to be brought up where you can't get at him. Enfim, ele tinha criado a profundidade de campo e tinha já concorrido ao Oscar e ganhei, vencido um Oscar com o Morro dos Ventos Uivantes, principalmente pelos novos planos que ele criava, os planos que privilegiava muito a verdadeira fotografia, o jogo de sombra e luz, de preto e branco, e principalmente a inovação que ele fazia nos planos de filmagem. E tu levar a Chetola para o Bom Jesus? Bom, aí encontrei, então, Ivete, encontrei o... Na Revista do Globo, eu não encontrei nos jornais nem em John Ford, nem em nada de Hollywood em Porto Alegre durante a guerra. Mas aí pensei, o Justino era o editor da Revista do Globo. Então, vou procurar na Revista do Globo. E de fato, aí na Revista do Globo de dia 4 de abril de 44... Não, dia 8 de abril de 44, tem uma edição da Revista do Globo cuja manchete é Hollywood, filma Porto Alegre, filma o Rio Grande. E aí dizia, está entre nós o cinegrafista Greg Tolland, depois de ter visitado com sua equipe a fronteira, o Pampa Gaúcho e Caxias do Sul e seus parreirais. Bom, eu digo, o cara esteve aqui mesmo, só que não é o John Ford, é o Tolland. O Justino se equivocou, mas deu a boa indicação. E eu digo, isso aqui é uma megacena. Isso aqui tem que render alguma coisa. Mas como é que tu chegaste na Revista Status? O primeiro contato foi na Revista Status. Isso é pesquisa de professor ou de escritor? Não, sorte. Isso foi uma coisa... Caiu no teu colo? Não, foi assim, uns ex-colegas de faculdade há cerca de uns 25 anos, depois que a gente se formou, foram embora para São Paulo. E eles tinham muita tralha juntada, muito jornal, muita folha de São Paulo, caderno ilustrada, folhetinha, aquela coisa de colecionar jornal e deixar amarelando em casa. E inclusive revistas, Revista Status, Revista Veja. E essas estátuas, por acaso, eles me deixaram de presente isso, um deles me deixou de presente, porque não ia fazer uma mudança levando aquele monte de coisa pesada. Livro e jornal é uma coisa que pesa muito e revista. Inclusive, por incrível que pareça, a revista, a coleção da Revista Status, incompleta, estava encadernada. E eu fui, na verdade, reler uma entrevista do Glauber Rocha, que saiu na Status, de 74, quando o Glauber dizia que o Ernesto Geisel seria o cara que promoveria abertura no Brasil e que o Golbery do Conte Silva era o gênio da raça. Eu queria reler isso para ver até que ponto tinha chegado a loucura do Glauber. E aí, folhando as revistas, eu me deparei com o Justino. E eu sabia que era cunhado do Érico, que eu sempre tive muito interesse em saber da trajetória do Justino, porque o Justino é o cara que inventou, por coincidência, as mulheres bonitas em revista. As primeiras modelos em capa de revista foram na revista do Globo. E ela se chama Maria de la Costa. Foi lançada pelo Justino Martins. E eu me deparei com a entrevista e ele disse assim, o Justino faz um balanço de sua vida até aqui, o cara que colocou Brigitte Bardot no colo. Eu digo, eu quero ler. Esse cara merece uma leitura muito atenta. E daqui a pouco eu me deparo com o Justino falando do John Ford em Porto Alegre. E aí, tu vai tomar o Jesus com o personagem. Bom Jesus é o teu cenário normalmente, né? É o quinto livro, é o que eu chamaria de uma pentalogia, né? É o quinto livro que tem o Chegar os Americanos que tem Bom Jesus como pano de fundo. Bom, eu pensei assim, eu tive a sorte, eu estou com uma boa história na mão, eu não posso estragar, eu não posso desprezar, isso aqui eu tenho que aproveitar. Quem está em Caxias não custa nada dar um pulinho a Bom Jesus são 100 quilômetros. E por que Bom Jesus? Porque é onde eu me sinto seguro, é onde eu conheço os personagens, eu ia trabalhar com romance, reportagem, quer dizer que teria algumas coisas de reportagem, eu teria que ter pessoas reais e que o dominasse e conhecesse. Eu conhecia bem a história de Francisco Spinelli, que é um líder espírita muito importante, foi, inclusive, participou do Pacto Áureo nos anos 40 que unificou os centros espíritas de todo o Brasil que eram muito desunidos, havia muitas correntes dentro dos centros espíritas. E esse Pacto Áureo foi uma reunião de todas as federações do país inteiro espírita. De Bom Jesus para o mundo? O presidente da Federação Gaúcha era Francisco Spinelli. E ele é o introdutor das leituras dominicais, das aulas dominicais do Evangelho segundo Allan Kardec. E se você observar, passando por o Centro Espíritas, as livrarias espíritas, todas elas têm o nome de Francisco Spinelli, porque ele foi o cara que propagou melhor o Evangelho segundo Allan Kardec no Brasil. Então, eu tinha essa história incrível desse Francisco Spinelli que estava lá em Bom Jesus ao mesmo tempo com outra coisa real que era um padre chamado um padre francês que morava em Bom Jesus chamado Geraldo de Griffey. De Griffey, na França. Ele era dos capuchinhos que veio da França se estabelecer na serra e estava lá em Bom Jesus revolucionando a cidade. Tinha criado uma igreja que até hoje é modelar. Só um pouquinho. Tu está situando toda essa história na época da guerra? Durante a guerra. O livro começa o dia 9 de abril de 44. Este padre esteve lá nesse período e o Spinelli esteve lá nesse período? Nesse período. Ou tu está jogando de qualquer maneira? Não, é verdade. Tudo é verdade. Coincidiu. E aí eu tinha esse bom período e essa briga que havia esse conflito que havia entre espíritas e católicos e Bom Jesus. Eu disse assim, eu vou levar o Tollan para lá porque isso por si só é um roteiro e além de tudo tem a paisagem. Então eu teria o roteiro para um filme, eu teria a paisagem que eram os aparados da serra e eu teria Hollywood. Bom Jesus, eu teria o cara, o diretor de fotografia do Cidadão Kenny. E eu juntei tudo isso ainda com mais coisa, ainda um caldeirão de cultura. Puseste atores lá ou não? Não, além dos... Puseste atores? Atores. Atores de Hollywood e Bom Jesus? Não, os atores aí que estão. Os atores são os populares, o povo de Bom Jesus que são os astros do filme. É como o Vinhas da Ira. O Vinhas da Ira é o povo americano sofrido. É esse povo quando... É uma apoteosa a chegada dele com o Justino dentro de uma caminhonete vagão entrando de formas em S no centro de Bom Jesus é como se fosse a chegada do Vinhas da Ira no acampamento do Sem Terra. Do Stemberg. Tu já comentei esse um ato falha aí, falaste em filme. Existe a pretensão de que isso vire um filme? Esse livro é um filme, é um roteiro. Eu escrevi ele e ele tem... A narrativa é uma narrativa muito rápida, instantânea, com muitos cortes, com muitas referências de um capítulo para o outro. É cinema. É cinema. E além de ter essa intenção dessa metalinguagem do cinema, o miolo do livro é um roteiro. É um roteiro que é o padre, antes do Greg Tolland chegar em Bom Jesus, o padre filmava já a construção da igreja passo a passo, tijolo a tijolo. Então, os católicos querem aproveitar os rolos de filmes que esse padre tem da construção da igreja para entregar para o Tolland. Só que o Tolland está sendo cooptado pelos espíritos e sendo levado para os aparados da serra para filmar, fazer o documentário dos aparados. Então, esse é o conflito. Já tem um namoro teu com alguém de cinema? Não. Eu espero que até essa entrevista ajude até para isso, que alguém nos escute comentando sobre o enredo desse livro, sobre a história e que está pronto para filmar. É um filme pronto. Perfeito. Aqui, por exemplo, o Joca Terron? É, Joca Reyners Terron. Ele fala assim, é um escritor paulista. O modo enviesado de narrar. O que ele quer dizer com isso? Que tu sempre tivesse esse modo enviesado de narrar. Isso começa em Vitrola dos Ausentes, que talvez tenha sido até o Chegar nos Americanos, que eu considero um livro que me deixou muito satisfeito no plano autoral. Vitrola dos Ausentes? Ambos. Ele te deu muito prêmio, né? Depois de Vitrola, esse eu acho que é o livro que eu melhor acertei à mão. E até porque eu tinha uma excelente, eu tenho uma excelente história na mão, eu tive uma sorte, Ivete, e a primeira coisa para se ter um bom livro na mão é a história. Não adianta você poder ser um excelente escritor, se tu não tem uma boa história para contar, uma coisa que cative, que interessa as pessoas, não adianta, fica um exercício de estilo e você não consegue um bom resultado. Bom, em Vitrola dos Ausentes eu tinha uma boa história que era a migração interna que houve na Serra Gaúcha à época dos Pinheirais, que houve a devastação de todas as oralcárias e eles foram em massa para Caxias do Sul, Canoas, Passo Fundo, Santa Maria e mesmo Porto Alegre. Eu tinha essa história dessa migração e esse modo enviasado de narrar é que é Vitrola dos Ausentes e eu sempre me preocupei muito com o estilo, de criar um estilo próprio. Vitrola dos Ausentes, a forma de narrar é como se fosse um disco rodando em uma vitrola e cada faixa do disco é um evento, é um acontecimento do livro, é uma fala de um personagem, é, enfim, a história indo sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente até o final do livro que é tanta referência com a música, o capítulo final do Vitrola dos Ausentes é os personagens da capa do Sargento Peppers, dos Beatles, em São José dos Ausentes, misturado com o povo e a relação entre eles é de empréstimo. Cada personagem está pedindo dinheiro emprestado para o outro personagem e assim sucessivamente se termina o livro, como um grande, digamos assim, a décima quarta faixa, a décima quarta música de um grande LP, é o Vitrola dos Ausentes. E isso, claro que não é linear, isso é meio enviesado, você, cada faixa de um disco, fazer uma narrativa. Por isso que o Joca falou em enviesado e agora aqui, pelas frases curtas, cortadas, amachadadas, cortes abruptos, como no cinema, talvez seja aí o enviesado. E talvez, pelo meu pronome relativo que eu uso muito da minha forma de falar, eu tento reescrever como se fala em Bom Jesus. Que isso, que aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu tento dar esse ritmo nas frases, aí saem frases picotadas, cortadas, mas que eu tento expressar a voz, a verdadeira voz de Bom Jesus. Apresentadora, São Paulo. E eu quero saber no próximo segmento se tu já ultrapassaste fronteiras, e parece que sim, até com o vitróleo dos ausentes. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, tá certo? Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Paulo Ribeiro. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32301554. No intervalo, eu dei uma olhada aqui no miolo do livro e encontrei exatamente isso. Cena 1, interna, plano médio. Bom, mais roteiro que isso é impossível. Falta apenas agora um diretor, um produtor. Tu já pensaste em escrever isso naqueles projetos que liberam uma verba para cinema? Tem da... Bom, é ligado ao Ministério da Cultura, né? É. Estou pensando a partir de agora, Ivete, porque eu receio estou lançando o livro, ainda não tive, assim, esse segundo momento. O meu foco até então foi fazer um bom lançamento, fazer uma boa divulgação, fazer uma boa... Principalmente, fazer um bom proveito ainda dessa história que eu tive, né? Então, eu estou naquele momento de aproveitar para fazer circular o livro e por que não? Para vender o livro, né? Claro. Para ser lido, né? O livro foi lançado primeiro em Bom Jesus, agora em Porto Alegre, e depois, tu tens projetos de sair com ele para fora do Rio Grande ou não? Mais uma vez, eu espero que essa entrevista ajude a abrir alguns caminhos. Eu tenho uma relação boa com São Paulo, bons amigos, quem escreveu a Contra Capa é um escritor paulista, o Joca Reines Terron, que é da Companhia das Vidas, letras, mas não tem, assim, nada projetado, mas eu tenho uma boa relação. Até porque o Vitrola dos Ausentes foi publicado em São Paulo, a segunda edição, em 2005, saiu pela Teleeditorial e tenho também o Prêmio Iberê Camargo de Ensaios, que eu fui um dos vencedores, que saiu pela Cossac Naife, que é uma excelente editora, né, de São Paulo, que saiu o meu ensaio, que se chama Que Forças Derrubaram o Ciclista, que é fruto de uma pesquisa que eu fiz no doutorado na PUC. Aliás, eu fiquei muito curiosa, Que Forças Derrubaram o Ciclista, e tu fazes aí uma relação entre a expressão literária e a expressão pictórica no Iberê. A expressão pictórica no Iberê. Na verdade, é um doutorado não em artes plásticas, em artes, é um doutorado em letras, e é em cima do Iberê escritor. O Iberê tem um livro de contos chamado No Andar do Tempo, que é excelente, além de pintura, o Iberê era um excelente, excelente escritor. Ele tem umas memórias dele, Gaveta dos Guardados, também, que tem textos de primeira ordem, de escritor, de primeira linha. E eu fui fazer a comparação, aliás, que o meu orientador é o Assis Brasil. Nosso secretário atual é o meu orientador do doutorado no Iberê. Louco de exigente? Muito, muito, mas tem que ser mesmo o resultado. Talvez eu tenha, até esse prêmio, ele tenha parte por exigência, e sobretudo pela exigência com a boa escrita, com o estilo, sublinhando coisas mal ajustadas, mal aparadas, excelente orientação. Essa contribuição do Assis está valendo agora para os outros livros que tu tens escrito? Talvez, não, acho que a contribuição dele foi mesmo no plano do... Da tese. Da tese e de me tomar, porque eu era muito... aí é que está. O Assis manja muito bem, ele conhece muito bem por dentro, tanto a oficina literária como a oficina acadêmica. E é uma coisa que eu tive imensa dificuldade de me desvincular do escritor para ser acadêmico. Eu escrevia muito fora dos padrões, fora das regras. Eu escrevia muito coloquial, muito... frases muito... muito simples, comunicativas, e a academia requer um pouco mais de cérebro, um pouco mais de elaboração de uma linguagem mais arrebuscada, mais... Formal? Formal e científica. Aham. E a minha dificuldade era essa, que por esse ponto ele me ajudou bastante. E, bom, eu cheguei à conclusão desse doutorado que o Iberê é, sim, usa da mesma expressão pictórica nos seus contos. ele tem um conto chamado O Relógio, que é um menino que perde o seu relógio dentro de um relógio que ele ganhou de presente, dentro de uma patente, de uma latrina, no meio das fezes, e o menino não tem dúvida nenhuma. Ele gosta tanto daquele relógio que ele enfia a mão nas fezes e ali escrafuncha até achar o relógio, e quando acha esse relógio, acha só as peças todas espalhadas. espalhadas. Ora, isso é Iberê pintando, é Iberê lutando contra as forças estranhas, contra as forças desumanas, contra aquilo que é injusto, contra essa coisa que está dentro de uma latrina. O Iberê cavocava lá, sempre em busca de uma memória talvez perdida, relógio talvez perdido. Ele fazia isso na pintura, ele fez isso no conto, e essa aproximação entre as duas expressões que eu trabalhei, então nesse que forças derrubaram o ciclista, as forças do grotesco, do fantasma agórico, do eu, do absurdo, do eu atormentado diante da vida. Mas houve um encantamento teu com relação ao Iberê, pelo jeito, porque antes desta tese, tu já estavas, tinhas feito um trabalho sobre biográfico. Um romance de reportagem, um romance biográfico. Com o Iberê, tu conviveste com o Iberê? Eu convivi dois anos com o Iberê, aqui no ateliê de Nonoay, pelo seguinte, eu me formei, e ainda sem ter onde trabalhar como jornalista, a revista Veja Época tinha uma sucursal em Porto Alegre, que era Vejinha Porto Alegre, e que eles pegavam muito freelances, pegavam trabalho esporádico de jornalistas para fazer alguma matéria, alguma reportagem. Eu sugeri para o editor da época da Veja, aqui de Porto Alegre, um perfil com o Iberê. E eles toparam e mandaram, vai, vai em frente, faz. Foi difícil chegar no Iberê? Não foi, porque eu tinha um amigo, nós tínhamos um amigo comum, o Paulo Rovares, que era de Bom Jesus, que é de Bom Jesus, era amigo do Iberê, por ser admirador do tempo que era na Lopo Gonçalves, que o Iberê morava na Lopo Gonçalves, ficaram amigos. Aí o Paulo fez o meio de campo dizendo que era para a revista Veja e tal, e o Iberê queria fazer um perfil para a revista Veja, não era nem uma tal de uma espécie de acerto de contas, mas eu acho que até era uma espécie de um tapa de luva que ele queria dar para na Veja, porque a Veja foi muito forte, foi muito firme quando o Iberê aconteceu aquela tragédia, que ele acabou matando um homem, a Veja praticamente o condenou de saída, foi terrível a cobertura e a forma que se trataram o Iberê chamando de assassino nas páginas da Veja. e ele topou fazer o perfil e aí me recebeu lá em Nonoay, no Morro, lá no ateliê e nós tínhamos, eu já tinha escrito ainda a máquina de escrever, era receita para começar da internet, eu ainda escrevia em máquina, eu tinha 42 laudas já escritas de entrevista com o Iberê quando a Veja em Porto Alegre fechou. e eu fiquei com aquilo na gaveta, meu Deus, poxa, 42 laudas com o Iberê e o Iberê estava assim numa fase, ele já estava um pouco doente e ele estava numa fase assim de abrir a gaveta dos guardados, mesmo, de ir refazer as memórias, de, estava meio como o Justino Martins lá na na revista Status, estava refazendo a vida, fazendo um balanço, e aí ele me contou tudo da vida dele, assim, abriu o baú mesmo. E como é que tu trataste o episódio aquele da morte do rapaz? Tratei com realidade. Sim, como é que é a realidade? Como é que tu trataste? A realidade que o Iberê teve um grande azar, a vida é feita de sorte e azar, a gente dá sorte de encontrar um tema muito bom para um livro e dá azar de sair comprar cartão de Natal para amigos e no meio da rua se deparar com uma tragédia, que atravessa a tua vida como se fosse um raio que cai na tua cabeça e estraga a tua vida para sempre, para todo sempre. Foi o que aconteceu com o Iberê. O Iberê saiu de casa para comprar cartões de Natal para os amigos no dia 8 de dezembro de 81 e está indo com a secretária dele de um lado de uma rua, de uma calçada, quando vê do outro lado da rua um sujeito batendo na mulher, surrando a mulher. um sujeito, um halterofilista muito forte. Iberê gaúcho, aquele estilo assim de... gaúcho dessa brancelha densa, tipo brisola, o Iberê era uma personalidade muito forte para ele. Onde já se viu homem bater em mulher? E ele viu aquilo e não deu outro. Atravessou a rua e disse para o cara, chegou e disse para de bater na mulher e mulher tu não sabe que mulher não se bate. E aí o cara se voltou para ele e disse o que é que tu disse aí velho? E veio em direção a ele tentando agarrar e de fato empurrou no peito de Iberê e jogou Iberê no meio do asfalto com tanta força foi. Bom, por azar o Iberê naquele mês estava terminando um curso de tiro porque Iberê tinha encanzinado que o Rio de Janeiro estava ficando muito violento e que ele tinha que se proteger de alguma forma. E por azar o Iberê tinha saído com o revólver e aí depois da agressão ainda caído no asfalto ele abre a capanga que ele traz a arma e puxa a arma e dá um tiro no peito do cara por azar mata o cara. Acerta. Acerta o cara no peito. Tira. Bom, quem faz a biografia do Iberê convive com o Iberê e convive com a Maria. Que espaço tu deste para a Maria na história do Iberê? um espaço que espaço eu dei para a Maria. Um espaço de muito respeito. De muito respeito. Tanto que antes de ser publicado eu fui procurei a Dona Maria e mostrei o que eu tinha feito. o que eu tinha feito. Não só pela tragédia da vida pessoal do Iberê que eu sei que era o assunto que mais era mais delicado tanto para ele como para ela sobretudo para ele que ele considerava aquilo uma tragédia e tinha muitas histórias também muitas lendas que o Iberê era muito namorador muito conquistador muito e de fato Iberê na juventude foi um verdadeiro era um galã e artista plástico um cara que viveu na Europa e eu tentei essa parte eu ignorei eu não não me interessava me interessava mais o homem e sua tragédia do que o homem e as suas conquistas amorosas com muito respeito eu tratei a Dona Maria tu disseste que a Maria ocupa um espaço extremamente importante ela é era o apoio ela era a retaguarda a retaguarda do Iberê o Iberê só se dedicava a vida do Iberê era comer beber vestir respirar dormir pintura ou se não dormia pintava de madrugada ele só pintava ele só fazia isso na vida pintar ora um sujeito para fazer isso tem que ter alguém por trás tem que ter uma grande mulher por trás ela administrou toda a vida do Iberê toda a casa esse espaço que eu pergunto desse tu tinha não não sim inclusive o retrato que eu faço da morte do Iberê é ela amparando o Iberê no momento da morte a tela solidão de um lado e a Maria do outro o momento crucial da vida do Iberê é estar presente e esteve presente desde 42 quando foi embora ela jamais saiu da sombra do Iberê mas uma sombra no sentido positivo no sentido de está ali o esteio está ali o alicerce do Iberê camargo artista plástico deve tudo para Maria tu disseste que o Iberê almoçava jantava dormia comia bebia pendura eu quero saber como é que tu como é que é o teu dia a dia como é que é a tua rotina no próximo segmento daqui a pouco tá certo aguardem nós continuamos conjugando verbos da primeira pessoa com Paulo Ribeiro autor dentre outros livros desse aqui chegar nos americanos mas eu acho que um livro que é recomendado também é a vitrola dos ausentes os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico primeira pessoa arroba tv.com.br ou pelo nosso telefone 32 30 15 54 Paulo quero saber da tua rotina como é que é tu lá mora em Caxias dá aula em Caxias vive em Caxias como é que é como é que é a tua vida bom a minha vida não é tão radical como a do Iberê de entrega total ao ofício quem der eu pudesse gostaria que fosse uma dedicação exclusiva mas não eu vivo de letras eu vivo de literatura eu vivo de jornalismo eu vivo de palavra porque eu sou professor de jornalismo de redação jornalística eu trabalho com texto para reportagem para pequenas matérias eu então daí eu tiro o meu sustento eu complemento a minha vida escrevendo para o jornal pioneiro uma coluna aliás essa coluna agradeço a ti a mim agradeço a ti eu tenho eu que será que eu fiz crônicas crônicas você escrevia crônico muito bem sabia e é um dos modelos que talvez inconscientemente eu tenha eu tenha me apropriado porque eu lia muito na folha da tarde as crônicas de Ivete Brandalise quando eu era jornaleiro em Bom Jesus nos intervalos de venda entre um jornal e outro eu lia os jornais muito da minha formação literária veio da leitura de jornal de ler jornal na rua eu lembro até hoje uma manchete da folha da tarde morreu mal era morreu mal de setor eu estava vendendo esse jornal na rua e eu lembro das crônicas de Ivete Brandalise e eu lia e provavelmente como eu estava na pré-adolescência eu estava formando o meu arsenal cultural eu estava fazendo a minha formação e talvez lá num cantinho do inconsciente as tuas crônicas me ajudaram então eu escrevo crônicas para o jornal pioneiro semanalmente há 16 anos já nunca falei em uma semana e tem ainda paralelo a isso a literatura que eu faço livros como Chegar os Americanos é uma produção do meu verão passado o que eu fiz no verão passado este livro tá e o lazer por que que tu brincas eu tenho mas quando a gente faz o que gosta a gente também não procura não tem muita razão para ter lazer eu vou a cinema eu leio bastante mas quando